O meu apoio ao Adriano Bueno, ele nasceu desde quando eu deixei de ser vereador em 2004. Eu acho muito importante que a região dos Amarais tenha um candidato que vote, votado para a cultura, que pense um pouco mais na juventude, nas crianças que aí estão precisando de algum auxílio, de uma forma que possa, assim, ter um futuro melhor. Eu nasci aqui na região dos Amarais. Eu acho que os Amarais me viu, eu crescer, me viu superando adulto. E por isso, realmente assim, eu sou o Adriano Bueno, candidato a vereador nessa próxima eleição. E aí, Adriano, pode votar comigo, estou com você.